A gente roda dentro do processo comercial, é fundamental a gente ter um processo de gestão de oportunidades, isso é uma coisa que, eu não sei como é que vocês estão de volume, mas é muitas vezes negligenciada, porque a gente se concentra muito no que está para fechar, no que está na última etapa, mas ali é onde a gente menos consegue atuar, nas oportunidades que estão mais no início, são nelas que a gente efetivamente consegue transformar. E a outra coisa que hoje provavelmente vocês não vão ter esse problema, mas no médio prazo vai começar a ter, é que o time se apega às oportunidades, então tem aquela oportunidade ali que não fecha, que não sai de cima, que não dá uma posição e assim, muitas vezes é melhor você dar um break-off, você ser um pouco mais duro com esse cara, fazer ele sair do muro, porque a gente tem uma cultura natural de não falar não, a gente quer ser amado, então quando a gente fala não, normalmente a pessoa não gosta muito da gente, a gente fica, ah, vou ver, vou ligar, está faltando, meu sócio viajou, meu gato morreu, e aí fica dando desculpa em vez de fazer, ser sincero e fazer com que a gente pare de perder tempo, então assim, é tão importante quanto você conseguir um sim, é você arrancar um não da pessoa. Música Música Música